Grava isso! É o primeiro duelo de Raimundo, é a história. Pô, eu também comi skin da hora de My Creek. Mas foda-se, vai. Quando a gente se encontrar, não começa. Cara, sabe o que seria maneiro? No meio da briga de vocês dois, vocês combinassem de vocês encher a raimundo. Não, eu entrei Raimundo. É, aí os dois soltam ao mesmo tempo. Ah, então, já sei! Não, já sei, já sei! Então só vale, então só vale, como é que é? MAUSE 1 e Q. Não quer. Vale tudo, cara. As skins que custam. Não rola nada. Então, é isso agora? Não, rola nada vale. Não, não. Fala mesmo? Fala mesmo vale. Fala mesmo vale. O, 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 o que só vale... Boa filha da puta! O que só vale se os dois tiverem. Beleza, então. Ah, vai logo, vale tudo. Logo, mostrar suas skills. Vai! Não, não, não. Pra mostrar skills de verdade tem que só... Tá, começa... Sem facebank. É falar que vem bem. Sem facebank. Vai, vai. Como? Vai, conta aí, conta. Não vindo, não vindo. Um, dois, três. E já. Não, pera. Pera, 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 pera! Porra! Calma, ó. Um! Não, pera, pera! Vai, 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 vai! De costa. De costa. De costa, de costa, de costa. Tem que ficar de costa com o outro. De costa. Vamos lá. Todo mundo pronto? Ô, todo mundo, fica parado. Todo mundo pronto? Um, dois, três e vai! O cara já foi rolando, mas porra! Eita, ele... Não deu? Caralho! Caralho! É de quanto? 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 Só aquecendo, mano. Só aquecendo, relaxa. Pera aí, vou até jogar uma rafainha. Tá rolando. É de quanto? É de quanto? Voltei. O filho tá, né? Caça ele, caça ele. Vai pra cima. Agora ele não tá rolando. Tá rolando, filha! Não, fica só no BDOS. Fica só no BDOS, caralho. Fica só no BDOS, caralho. Fica só no BDOS, caralho. Hahahaha. Tem alguém com um tipo de porca aí? Tô. 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 Tá chegando, hein? Hã? Ele tá chegando. Oh, oh, sem spoiler, pô, né? Quando a gente já começa, então... Eita! Começou! Eita! 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 Hã? 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 Agora os três vão ter... os dois vão ter Hainu? Tô treinando eles todos com Hainu agora. Hã? Não, vai ser de... pera, vai ser de quantos? Vai ser de 10? Eu não sei dessa forma. Eu não sei dessa forma. Não, melhor... Os dois tem o quê, hein? Os dois tem o quê, hein? Quero ver agora. Ou vai... ou vai só... ou vai só até acabar... em... meia hora? Porra! Não, melhor de... Meia hora. Melhor de... Vai. Melhor de... Me encher o saco, manda... Eu acho que os 180... Dá o Hainu! Dá o Hainu! Dá o Hainu! Dá o Hainu! Dá o Hainu nesse cara! Cadê esse... Hã? Ganhou, ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Como assim? Tandros perdeu! Como assim? Tandros... Tô curando! Continua! É meio dia! Acabou, gente! Acabou! Porra! Perdeu, Tandros! Não! Pode chutar, gente! Vamo lá, vamo sair! Vai! O Tandros deve ter se sentido violado agora! COMAI! O Tandros foi isolado! O John eu viu! O John eu viu! O John eu viu! O John eu viu! Eu tô morrendo aqui! Como prêmio, Chico... Obrigado.